Nasceu em Harrisburg, Pensilvânia, filho de mãe solteira e ele nunca conheceu o pai. Ele já trabalhou em um parque de diversão, uma loja de skate, um restaurante italiano e em uma pizzaria. E ele frequentou a Hershey High School, onde se manteve na equipe de luta livre por 4 anos. Uma de suas primeiras exposições ao PN foi examinar uma coleção do seu avô de filmes adultos. Depois de tentar um semestre na faculdade, ele desistiu para trabalhar em tempo integral. Começou a trabalhar como balconista de uma locadora de vídeo para adultos que frequentava como cliente. E ele recrutou modelos e começou a filmar cenas amadoras em 2006. De 97 a 2005, ele fez pouco mais de 70 filmes que ele também dirigiu e também atuou. Acreditado como Master Blaster. Uma das primeiras oportunidades dele foi conhecer Frank Day, proprietário da IVB. Contratando ele para vendas, em seguida deu a ele a chance de filmar sobre suas gravadoras. Após conquistar uma certa fama, começou a distribuir filmes pela empresa Evil Angel. Mas depois se desligou da empresa contratualmente e decidiu produzir uma empresa por conta própria. E quem é esse cara é ninguém menos que Ashley Gasper, conhecido mundialmente como Jules Jordan, uma das maiores empresas do PN. Mas você sabia que ele...